Corta! No Armazém Paraíba ninguém fica sem comprar. Não gostou muito do preço? A gente corta! Guarda-roupa Andira Havana Plus de 705 por 499 reais a vista. Fogão Atlas Mônaco com acendimento automático de 536 reais por 399 a vista. Celular Alcatel Idol 3 de 1299 por 999 reais a vista. Ou em 10 de 99,90 nos cartões externos. O produto que você procura com preço que cabe no seu bolso. Corta preço Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.